Olá pessoal, tudo beleza? Bem pessoal, agora são exatamente 2h20 da manhã, por um acaso eu estava mexendo no meu app da Wish, encontrei vários produtos a 3 reais, celular, tablet, mochilas, fones de ouvido, entre outros, que todos os produtos que eu fiz agora o pedido, eu vou estar sorteando no meu Instagram, todos eles quando chegar a mil seguidores lá no meu Instagram, tá? Vamos estar conferindo aqui, para vocês estarem vendo, vou estar entrando aqui no meu menu principal, aqui é o meu histórico de pedidos que eu acabei de fazer, tá? Vamos carregar aqui, ó, aqui já está as compras que eu fiz, até aqui embaixo, ó, vamos lá, ó, relógio, smart weight, olha, multímetro, celular, casaco, mochila de novo, outro celular que eu comprei, e aqui embaixo vai, ó, videogamezinho portátil, aqui é um carregador turbo, kick charge, vai até aqui embaixo, vamos botar aqui, ó, a gente vê aqui, ó, essa mochila aqui, acabei de comprar, ó, aqui essa mochila, custou 3 reais de, o preço dela, e o frete, 2 reais, ó, vou voltar aqui, a UIS tá maluca, gente, a UIS tá doida, não sei o que tá acontecendo, deixa eu abrir de novo meu histórico de pedido, que fechou, ó, aqui é TV Box, 3 reais, ó, padrão europeu, 4 gigas e 64, ó, vou voltar aqui, vamos aqui ver mais o que, ó, esse fone aqui, ó, olha lá, tudo 3 reais o produto e 2 reais o envio, são exatamente 2 e 20 da manhã, e acabei de fazer essas compras agora, vou mostrar pra vocês também o telefone que eu acabei de comprar também, todos esses produtos aqui, ó, chegando, vou tá sorteando lá no Instagram, tá, quando atingir a mil seguidores, ó, confirmação pendente, 3 reais, ó, prateado, 128 gigas, vou voltar aqui pra gente tá vendo, aqui ó, botas, comprei, é, aqui essa câmera também, ó, 3 reais a câmera, ó, branco-verde, tomada europeu, tá vendo, vou voltar aqui, aqui, ó, smartwatch também, pra vocês verem, muitas, muita, muita, muito, muito produto a 3 reais, é só procurar, só botar no seu carrinho e fazer a compra rapidinho, porque some com 5, 5, 4 minutos, já some tudo, então você tem que já ficar no gatilho e fazer a compra rapidamente, que já some rápido, ó, outro modelo aqui também de, ó, 3 reais, o frete 2, a wish deu a louca, né, ó, aqui também, ó, iPad, vamos ver, né, vou dar uma olhadinha nesse iPad aqui, ó, um suporte, na verdade, pra iPad, né, um, esse aqui é muito importante, que eu sempre falo, ó, pra vocês terem olhando as avaliações também, que é muito, muito importante, vamos ver agora aqui esse telefone, ó, 3 reais, vamos entrar aqui e dar uma conferida também nas avaliações, pra ver se tem alguma avaliação nesse telefone, é, não tem, só tem a avaliação da loja, né, mas tá aqui, 4, 4 estrela, tá, tá padrão, 1, aqui é o telefone, né, ó, então é assim, é bem rápido, galera, ficou esse preço, você já vai lá e pum, agora, você vai chegar a outros 500, porque eu, eu nunca comprei produto assim, a 3 reais de telefone, né, vamos ver se vai entregar, né, vamos ver, vamos ver mais um aqui, ó, deixa eu botar aqui pra baixo aqui, ó, botar aqui pra baixo, aqui, ó, outro aqui também, aqui embaixo, ó, 3 reais, tá aqui falando sobre o pedido, ó, vou dar uma olhadinha nesse telefone aqui, ó, aqui fala a descrição, aqui a entrega também, ó, 2 reais, descrição, tá vendo, falando sobre a garantia, especificação do item, versão standard, são 16GB, mais um cartão de 32 ou 64, aqui embaixo são as opções de cores, tá vendo, tem muita coisa, muita coisa mesmo, pessoal, só saber procurar, é, vou ver aqui embaixo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de interessante aqui pra baixo que eu fiz o pedido, casaco, aqui é o telefone, aqui é outro TV Box, ah, aqui também, ó, esse zinho aqui, ó, tá dizendo que é um tablet, né, foi 3 reais, vocês podem estar vendo ali, é, vamos dar uma olhadinha nele aqui, algumas avaliações aqui, vamos ver aqui uma descrição aqui, aqui tá falando sobre o tamanho, memória, tá vendo, ó, bem interessante, tá, bem, 3 reais vocês podem estar vendo aí, então tem que ser rápido, você já salvou no seu carrinho, salvou no carrinho, só tá efetuando a compra, que some no questão de instante, né, é meia hora, acho que meia hora, a 10 minutos, o máximo, né, vamos dar uma olhada aqui, mais o que, ah, esse videogamezinho aqui, ó lá, 3, 2, vou dar uma olhada aqui nas avaliações dele, 1, tem 129 clássico aqui, ó, Mário, tá vendo, olha que legal, bem bacaninha mesmo, hein, aqui das avaliações, tá vendo, ó, muito importante, e se você quiser também achar produtos gratuitos, é só você digitar aqui em cima aqui, ó, produtos gratuitos, olha só, ó, tá vendo, reaparece, ó, não tem mistério, o pessoal falou que não tava conseguindo, é só digitar o nome que vai aparecendo, ó, aqui, aqui embaixo, ó, ó, aqui, e assim vai, falou pessoal, então é isso aí, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, e vamos às compras, hein.